A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Candelária está realizando junto às escolas do município testes para verificação da acuidade visual dos alunos. Após a triagem, os alunos que apresentarem dificuldades de visão serão encaminhados via Secretaria de Saúde para consultas com a oftalmologista. A acuidade visual é um dos eixos do programa de saúde na escola. A Azul Linhas Aéreas suspendeu temporariamente os voos que iriam operar em Santa Rosa até este domingo, dia 10 de outubro. Em nota, a Companhia Aérea justificou a decisão por problemas de infraestrutura no aeroporto. O documento informa que o cancelamento ocorre em função da queda de balizamento do aeroporto, sistema fundamental para a aproximação de aeronaves no período noturno. A Azul espera a solução do problema dentro do prazo estipulado pela administração aeroportuária para retornar seus voos em Santa Rosa a partir de quinta-feira, dia 14 de outubro. Informa a nota. A Direção de Mobilidade Urbana de Santa Rosa diz que o problema está em uma placa do gerador que abastece todo o aeroporto, inclusive o balizamento. A Prefeitura locou um gerador e permanecerá no local até o conserto da placa. Um casal morador do distrito de Quarim, no interior de 3 de maio, foi encontrado morto dentro de um galpão da propriedade onde residiam na manhã desta sexta-feira, dia 8. De acordo com as primeiras informações, um homem e a mulher saíram na noite anterior para jantar na casa de amigos e pela manhã de sexta-feira foram localizados por familiares já sem vida. Uma mulher foi assassinada a tiros na localidade da Faixa Velha, em Juí. A vítima, Ana Lúcia Rodrigues, tinha 41 anos. Ela foi atingida por disparos de arma de fogo. Dois homens invadiram uma residência e atiraram e fugiram em um veículo. No dia 14 de outubro, a Assisap, em parceria com o SEBRAE, oferecerá palestra Desafice, ministrada por Paulo Sanches, consultor do SEBRAE, com o intuito de despertar a transformação e a evolução dos empreendedores. O evento é também uma preparação para o Empretec, um dos maiores seminários do empreendedorismo do mundo, que será realizado em novembro através da parceria entre a Assisap e o SEBRAE. O Empretec é uma metodologia revolucionária desenvolvida pela ONU e aplicada com exclusividade pelo SEBRAE no Brasil. Com ele é possível identificar e potencializar as dez características que transformam a vida de quem deseja trabalhar o seu lado empreendedor. Escola Municipal, em 3 de maio, é uma das 27 do Rio Grande do Sul a receber a impressora 3D do Programa Robótica Espacial do Governo Federal. As aulas de robótica não serão mais as mesmas na Escola Municipal Caminhos Inovadores, em 3 de maio. Na manhã desta sexta-feira, dia 8, a escola recebeu uma moderna impressora 3D. O equipamento irá possibilitar a materialização das ideias nascidas na imaginação desses estudantes. Os projetos que eram desenvolvidos nesta disciplina usavam peças de sucatas ou reciclados. Agora, as possibilidades alcançam um novo nível e muito mais alto. A Escola Caminhos Inovadores foi municipalizada no início desta gestão. A desestadualização possibilitou novas conquistas como esta. O processo de modernização das escolas é imperativo nos tempos atuais. O mundo informatizado tem posto a esse desafio. As crianças têm muito mais acesso a informações e as disciplinas extracurriculares tendem a ser o diferencial das redes de educação. A escola que atende a mais de 200 alunos, todos matriculados na disciplina de robótica, poderá gerar grandes inventores. A reportagem completa da chegada da impressora 3D na escola, você pode assistir na editoria Educação no portal galderionews.com.br. Essas foram as notícias de agora, aqui no Galderionews.